A quantidade de pessoas que estão sendo recrutadas de um jeito muito louco pelo marketing digital é um negócio que eu considero... Chega a ser, assim, da pena. Dá pena porque são pessoas... É um absurdo, é um absurdo, né? Porque você promete riqueza de uma forma rápida e fácil, né? E aí, quem vê aquilo cheio de artimanhas, cheio de técnicas e tudo mais, acaba acreditando. E aí, ele vem para o mercado e, além de não ganhar dinheiro, ele perde o dinheiro que, às vezes, ele juntou de um FGTS porque foi mandado embora e tudo mais e tal. Isso dita de uma forma muito irresponsável, né? E o que, NL, é ruim para todo mundo, né? Porque, às vezes... Bom, quem já me conhece já sabe que eu não faço parte desse tema. Mas, às vezes, chega um cara desavisado, ele acha que a gente é igual a todo mundo. Então, acaba sendo ruim para o mercado. Isso é péssimo, é terrível. É péssimo. Na verdade, o que chega para mim são coisas realmente, assim, dramáticas. São heróis já, mas, assim, de um modo geral, pessoas que, assim... São aqueles que sobreviveram. Porque os que não sobreviveram nem cheiram. Mas o que eu considero é dramático. Isso me deixa muito chateada. Inclusive, assim, eu também sou muito refratária ao marketing digital. Tanto que eu não faço marketing. Todos os meus alunos vêm por indicação. Sejam de professores, de outros alunos. E as pessoas até me cobram isso, assim. Porque as pessoas, pô, eu não sabia. Eu não consigo e não gosto dessa... Eu não posso fazer promessas. Ou seja, eu me recuso a fazer promessas mirabolantes. Ou seja, quem vê meus vídeos sabe, assim, A minha promessa é, cara, não vou te prometer absolutamente nada. O meu trabalho é te ensinar sobre sua cabeça. E se você conseguir pegar esse conhecimento e avançar, O mérito vai ser todo seu. Então, assim, eu acho que é por aí. E, obviamente, também o meu trabalho não é... É pegar uma pessoa que não tem vocação e transformar ela num operador de curto prazo. É hipótese nenhuma. Pelo contrário. É pegar um operador que, às vezes, está querendo ser um operador de curto prazo E dizer pra ele, cara, o mercado não é só isso. Porque não é pra todo mundo. A operação de curto... O trading de curto prazo não é pra todo mundo. Então, a pessoa tem que ter... Então, eu fico muito feliz, sabe, André? Quando eu já tive alunos, assim, pré-operacionais. É muito raro o aluno pré-operacional. Toda turma tem um ou dois, mas são raros. Mas aluno pré-operacional que, às vezes, terminou o treinamento e falou assim, Cara, tomei a decisão. Vou pegar meu dinheiro e vou colocar... Vou montar uma empresa. Então, eu acho que, assim, foi a vitória da vitória da vitória, às vezes. Claro, a maioria... A maioria, ela quer realmente continuar e persistir no trading. E a maioria tem resultado. Viram a chave e viram o capítulo. Mas o meu trabalho é justamente isso. Olha, às vezes, o perfil do aluno é um perfil de longo prazo, de médio e suíno, que já não é de mesa. Não é de curto prazo. Então, gente, eu acho muito irresponsável, sim, o marketing digital, do jeito como ele é feito hoje, porque ele traz pessoas que não têm o menor preparo.